Não! Mil vezes não! Eu não vou deixar você morar na minha casa de luxo! Sim! Eu vou morar com a minha filha e vocês vão embora, seus gêmeos maléficos! É verdade! Sai daqui, seus crápula! Ih, maninho! Papai quer expulsar a gente de casa agora! É verdade! Papai, você tá muito chato com a gente! Gente, você não deixa a gente fazer absolutamente nada, maninho! O que a gente vai fazer nessa vez? Agora vocês estão de castigo! Entrem nessa piscina de tubarões e sejam debos! Nossa, maninho! Olha atrás! Quanto baby shark, cara! Eu vou pegar o gê-tisque do papai! Uau! Eu também! Os tubarões são bonzinhos! Sim, cara! Eu vou passar com o meu gê-tisque! A gente poderia ir por trás da casa do papai e derrubar eles para os tubarões! Uma boa ideia, maninho! A gente tem que se vingar desse velho! Sim, cara! Mas como que a gente vai por trás se a gente tá preso nesse lago? Cara, tem que tomar cuidado pra não cair porque os tubarões podem matar a gente! Ó, a gente pode vir por aqui, ó! Ó, ó, ó! Pronto! É verdade! É verdade! Eu vou passar por aí! Espera aí, espera aí! Você fez uma coisa muito boa! Cuidado, maninho! Cuidado! Aqui, ó! Uau! Pronto! Terra firme, cara! Agora a gente pode chegar atrás dele e dar um jeito de empurrar ele! Já sei, já sei! Primeiro a gente pode entrar na casa de luxo do papai todo molhado! Vamos molhar tudo aqui! Vamos bagunçar toda essa casa, cara! Eu espero que ele não tenha guardas! Dá pra ver ele lá! Ele tá puto lá ainda! Ele e aquela mocranha daquela mulher que ele arrumou! Sim! E aquela... E aquela maninha que nem é maninha de verdade! A mamãe falou que o papai arrumou essa mulher no cabaré! Você sabe o que é cabaré, maninho? Falando em mamãe! Olha lá em cima! Aonde? A mamãe tá espionando o papai e a namorada nova dele! Mamãe, mamãe, mamãe! Você descobriu essa pouca vergonha? Ai, claro que sim! Eu estou muito triste e chateada com isso! Vocês podem jogar eles com os tubarões! A gente vai fazer isso, mamãe! Pode ficar tranquila que o papai vai ser seu de novo! A mamãe tá rastreando toda a conta bancária dele ali, ó! Na Steam! Meu Deus! A mamãe tá comprando o V-Box? Sim, cara! Ela tá comprando o V-Box! Agora a gente só precisa achar a arma secreta pra derrubar o papai lá embaixo! Já sei! A gente pode usar a nossa bazuca! Você tem aquele galão de gasolina? De ouro? Pra gente poder fazer um esquema aqui na casa assim, ó! Ah, eu vou pegar... Eu vou pegar o meu galão de gasolina! Uhul! Isso é um jogo! Isso é um jogo! A gente vai tacar fogo na casa do papai, porque agora ele arrumou uma namorada que é uma... Caraca, mamãe! Você tá gravando? Tô! E com poucas ideias! Ah! Vagab... É uma mulher que não vale nada! Uma vagabunda! Filho, parem de falar isso! Isso é uma palavra de pachucalão! Viu? Mamãe! Não! Corre, 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 cara! Corre! Tá pegando fogo, bicho! Sim, cara! Aí, papai! Pega a visão! Fuck you! Não vai pegar o velho do camarão, cara! Agora a gente tem que dar o fora daqui! Cara, tá pegando fogo na casa toda! Tá pegando fogo na casa! Quem será que botou fogo, cara? Vamos embora, vamos embora! Ai, meu Deus! Eu acho que isso foi culpa do doente verde! A gente vai ter que pegar uma moto off-road agora, maninha! Sim, cadê você? Eu tô aqui na terra firme, do lado da fogueira! Aqui, cadê você? Cadê você? Cara, o papai vai ficar bravo! Sim, cara! Eu vou tentar um aleatório aqui pra ver se dá! Ó! O caminhão de cerveja! Não deu certo, cara! Caraca, maninha! Como é que você tem tanto carro? A gente vai fugir com a moto! Ah! Você tá explodindo o caminhão de cerveja do papai! Maninha, você tem que fazer uma moto maneira pra gente poder... Peraí, deixa que eu faço também, né? Eu tô muito folgado, né, maninha? Sim, sabe por que você perdeu as coisas! Você tem o... É porque eu tenho que entrar no drone! Aí, ó! Vambora! Ah, mas eu poderia fazer essa! Achei que era off-road que você queria! Uhul! Uhul! Vamos encontrar! Vamos preparar o casamento do papai e da mamãe! Ah, é? Agora a gente tem essa pica pra resolver! A gente tem que botar o papai e a mamãe pra se casar de novo! Sim! O sonho dela é casar na praia, na frente do pier! Vamos lá! Sério? Aham! Achei que a mamãe era católica! Achei que ela queria casar na igreja! Não! A igreja é um ambiente muito escuro aqui no nosso jogo do GTA! Yeah! Tudo pela dose de dopamina! Vamos pra praia! Vamos! Chegamos, cara! Chegamos! Chegamos aqui! Aqui, aqui, ó! Casamento de pobre! Ah, eu sou o Sonic e nós estamos precisando de alguém para cantar Ave Maria! Você pode cantar Bebê-Aranha! Posso, eu posso, eu posso, eu posso! Eu sou o Padre Concha, amor! Eu sou o Padre Concha! Allidade! Alguém tem alguma coisa contra esse casamento? O Padre Concha! Não, maminha! Você não tinha peito tem isso! Meu deus! Tengo credo! Tengo credo! Tengo credo! Tengo credo! Tengo credo! Tengo credo! O Pia com a mamãe! Mentira! O que será que eles estão fazendo lá debaixo do Pia? Ele ficou preso porque eu dei de... Meu Deus, esse creta, não dá pra tirar o automobilismo. Esse creta é uma bosta, essa Tuxo aí. É tudo seu recredo. É o Santa Fé. É o Santa Fé. O papai deve estar preso aqui, ó. Ih, é, ó. Tá a cara dele e da mamãe aqui nesse beco. Vamos ver se ele tá aqui, cara. Ele com a mamãe. Caraca, maluco. Tá o papai com a irmã gêmea e a mamãe. Olha lá, o papai tá com a mamãe e com o clone dela, cara. É a Daphne. Prenderam a gente aqui, o Duende Verde. Ainda bem que o nosso filho veio nos salvar, gente. É verdade, meu amor. Vamos ver o que o papai vai falar. Pode crer, garotas. Ainda bem que os meus filhos não vieram aqui. É muita coincidência a gente estar junto aqui. Mas e o nosso plano pra fazer um casamento fake e explodir todo mundo. Deu certo? Maninho! Ele que fez tudo isso! Papai, que é o desgraçado no fim das contas, maninho. Ah, que bom que deu certo. Jogou todo mundo pro... O quê? O que é isso no teu pé? Ah! Você me deu! Não, maninho! Vamos embora daqui. Ninguém trola os irmãos aranha. Vem mexer com a gente, mexeu com todos. Eu não passo pano. Se for meu pai e estiver fazendo besteira, toma granada. Valeu, pessoal! Beijo! Pessoal, e na aventura de hoje, o bebê aranha está muito triste porque os seus pais estão separados, digamos assim. Mas ele não perde por esperar que seus pais estão bem juntos e eles vão se beijar de uma forma escondida. Só que o bebê vai acabar vendo e vai acabar dando mal pra ele. E no final, eles vão descobrir um segredo hilário sobre o bebê. Será que isso vai passar na TV? Eu não sei. Acompanhe essa aventura porque tô louco de curiosidade. Ai, eu tô triste. Eu tô triste porque eu acho que meus pais terminaram e eu vou comprar uma cerveja. Ah! Garoto! O que você quer comprar? Eu quero comprar uma cerveja ou um whisky amadeirado. Bebê! É! Claro que eu não posso vender isso para um bebê nunca que você vai comprar aqui, né? Não, 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 não! Ai, papo reto! Eu acho que meu pai e minha mamãe terminaram e eu tô muito na peste. Eu tô muito triste, chorando, muito deprimido e com vontade de fazer um monte de coisas ruins. E isso não é bom. Isso é ruim demais. Eu acho que eu fui amaldiçoado. Ah! Eu vou seguir o meu papai e a minha mamãe para descobrir o que eles andam fazendo e se eles realmente terminaram ou ainda estão juntos. Vamos lá! É, galera! Que bicho mordeu esse bebê para ele estar maluco assim? Eu não sei. Enquanto isso... Ai, mas, seu droga! O Spider-Man Homem-Aranha Peter Parker ele está demorando tanto para vir nesse encontro comigo. A gente já marcou de ficar nesse esconderijo, darmos uns beijinhos, procurarmos um lugar para termos paz do nosso bebê. Porque o nosso bebê já sabe, né? Ele fica soltando teias na gente atrapalhando essa privacidade e eu não posso nem pegar no tanquinho do aranha. Ai, meu Deus! Vou ter que dar uma deitadinha e ficar aqui aguardando o meu papo. Ai, ai. Caraca! As gesticulações delas estão muito boas. Ah! Psh, 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 psh! Aranha, ao seu favor! Aranha, acabou minhas teias! Ai! Ai, ai! Desculpa, moças! Desculpa, desculpa, desculpa! As minhas teias acabaram e eu não sabia o que fazer. Meu amorzinho está ali! Caracas! Ela dormiu! E eu nem cheguei antes. Ai, meu Deus! O que será? Eu vou ter que acordar ela na bicuda. Não, eu vou acordar de um modo carinhoso. Aqui, eu vou jogar bolinha de neve nela que ela adora bolinha de sorvete. Bolinha de sorvete de morango. Vamos ver se ela gosta. Amor! Amor, sou eu! O Peter Parker! Ai, ai, aranha! Você demorou tanto! Ai, me desculpa, meu amor! É que eu estava salvando a vizinhança, se é que você me entende. Droga! Você chegou tarde demais! Nós estávamos na hora de ficarmos felizes e de paz, meu amor! Mas agora eu já estou nervosa! Ai, amor, não fica nervosa não, amor! Por que eu não passo? Eu estou nervosa porque você não não me enganou! Calma, amor, calma, 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 calma. Olha quem está ali, olha quem está ali, olha quem está ali. A gente... Não viu, finge que não viu. Tá, finge... Vamos... Tá, amor, então vamos pegar e vamos para a praia. A gente vai para outro lugar, só para ele achar que a gente vai para a praia. A gente vai para a praia. Vamos para lá! Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus, ele está olhando a gente. Vem, amor, vem! Amor, eu vou desenrolar uma moto para a gente. Desenrola? Ih, ele está fingindo de estátua, ele está fingindo de estátua. Boa, amor, boa, dirige para nós aí. Vamos, amor, antes que nosso filho siga a gente, eu quero te dar um beijo. Tá bom, vai, 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 vai. Ih, caracas, o sigilo está comendo solto. Não acredito que eles estavam me escondendo de tudo isso! Eu vou seguir eles até a praia para ver o que eles estão fazendo. Eles provavelmente devem estar se beijando escondidos de mim e eu sei que o papai e a mamãe não criminalam. eles estão juntos mas não querem parar para mim e se eu descobrir alguma coisa eu vou pássucar a cara deles! Ai, amor, não, 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 não. Amor, nós estamos chegando na praia. Mas, amor, você é burra. Aí eu falei que ia para a praia só para confundir o bebê e você está vindo para cá. Ai, eu achei que você estava falando. Ó, vai reto, vai reto e vai até aquele outro pier lá porque com certeza ele vai achar que a gente foi apenas até a rola gigante. É verdade. Ai, sabe a minha desgosta? Meu Deus, amor, cuidado, eu vou ter que salvar ela depois. Não, amor! Não, amor, não, não. Sim, amor, você sabe que eu sou tóxica, né? Tá bom, amor, tá bom, tá bom. Vai ser nesse pier aqui? Vai, aqui, ó. Ah! Ai, você me capoteou pra dentro do bar. Ai, meu Deus, eu tô torto. Eu vou ter que fazer mais um drink pra mim, amor. Ai, minha coluna, amor, você me jogou pro limpo. Ai, amor, volte, amor. Sai, sai, sai aqui, sai aqui, amor. Tá, agora a gente vai ter que achar um lugar escondido aqui pro bebê não ver a gente. Ai, mas que droga. Esse bebê, ele é muito maldito. Ele deixa a gente preocupada e cheio de ambições. Quer saber? Me deram um beijo, amor. Não, 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 não. A gente vai ter que pro lugar escondido porque se essa criança ver, a gente tá frito da silva. Ele acha que a gente tá separado. É, acho que não, hein? Acho que sim, meu amor. Vem cá, vem cá, ó. Eu sei um lugar bem escondido aqui atrás desse banco. Olha, olha pra mim que é um banco, vem cá. Pera, é só soltar um pouco de teia aqui, isso. Pronto, solta a teia que você vem pro outro lado. Aqui ele nunca... Ai, meu Deus, aqui é escorregadinho. Cuidado pra não cair, bebê. Meu Deus. Vem cá, não cai, não cai, não. Amor. Ai, amor, tô chegando, tô chegando. Tá, amor, olha só. Olha, aqui... Acho que não tá na hora. Isso, aqui tá bem escondido e o bebê nunca vai achar esse lugar secreto. Então vem cá, vem, amor. Vem. Vai, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Ela quer mais um. Agora que o nosso filho não finge. Caraca, pra lá de loucura eles foram pro lugar mais escondido de todos. E a pergunta é que não quer calar. A pulga é que não quer sair de atrás da minha orelha. Será que o bebê está vindo? Ou o bebê não está... Não acredito no que eu estou vendo! Ah, filho! Ai, meu Deus, como que você chegou até aqui, criatura? Seus infelizes, vocês estavam mentindo para mim! Amor! Ai, meu Deus! Ai, bebê, para, bebê! Bebê, para, 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 bebê! Pera aí, a gente... A gente queria esconder eles de... Para, bebê, eu sou o marido dela! Ai, para de me bater! Nós somos uma família feliz, isso é normal, não precisamos brigar! Eu... Ai, filho, desculpa por termos escondidos. É, é que na verdade é uma coisa oculta entre os casais, a gente não quer ficar com essa baixaria total na sua frente. Ah, quero ver, hein? Quero ver! Tá bom então, bebê. Ha, eu ouvi dizer que você iria bazucar, mas ele não... Amor? Porque se... É só para você aprender a uns pena, mas ninguém, filho, tem que dar educação. Agora vamos voltar em família! Vamos voltar em família! Ai, graças a Deus a gente resolveu isso, meu amor, e... Pera aí, eu estou recebendo uma ligação aqui. Prim, prim! Alô? Da lojinha de bebidas? Hã? Não, não acredito! Amor, a galera da lojinha de bebidas falou que nosso filho queria comprar cerveja! O quê? Vamos matar ele! Não, vamos dar uma coça nesse bebê! Bebê, isso é muito errado! Você não deveria ter feito isso! Já dei uma lixa pra ele, amor! Galera, que família pra lá de maluca! É mais maluca que tudo! Eles iam bater no bebê e o bebê queria comprar cerveja! Ha, é uma doideira! Crianças não bebem cerveja! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau! Eu quero comprar cerveja ou um whisky! Amadeirado! Bebê! É, claro que eu não posso vender isso para um bebê nunca que você vai comprar aqui, né? Não, 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 não! O bebê aranha está preso conscientemente com as mãos presas e ele não consegue se mexer! E o que ele não sabe é que esse carro desastroso vai passar por cima dele! Acompanhe no final do vídeo pra ver o que vai acontecer! Se ele vai ser arrebentado ou não! Eu, bebê aranha, estava aqui em casa e eu encontrei um monte de carros! O que que está acontecendo? Foi então que eu percebi que tinha um monte de carro até uma ambulância dentro da minha casa! Ah! Esse carrinho! Ah! Esse carrinho parecia um pouco muito estranho pra mim! Então, eu peguei e comecei a andar lá pra trás de uma van vermelha pra... Que como é papai que está fazendo ali? Beleza! Estou botando essa caixa dentro da mala dessa van! Esse é o meu segredo misterioso e ninguém pode... Ah! Deixa eu me esconder no meu pai! Eu acho que ele vai quase me perder! Deixa eu ficar escondido e ele não der pode me achar! Filho! Tome cuidado com as facas! Ah! Tome cuidado com os quê? Será que ele tem alguma coisa a ver com aquele carro que ele escondeu ali atrás? Então, eu fui investigar esse carro e eu descobri que ele tem um monte de facas e um monte de espetos e uma caveira! Ai, isso era muito eletrizante! Então, eu peguei e fui espionar meu pai pra ver se... Ótimo! Está tudo aqui! Agora é só eu me transformar no homem... Ah! 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 que ele deve ter me visto oi, filho! O que você está fazendo aqui? Eu já falei pra você ficar no seu quarto porque você está de castigo por ter gastado mais de 58 gemas no meu Crash of Clans! Ai, tá bom, papai! Agora você só tem dois reais no limite, né? Exatamente! Então, vai pro seu quarto, garoto! Sai daqui que o papai está fazendo algo secreto e misterioso! Então, eu resolvi ir diretamente pro meu quarto ficar escondido uma ova! Eu pensei em ir no banheiro fazer um cocôzinho pra mentir pro meu papai e eu pular a janela do banheiro e poder investigar ele! Ah! Ah lá! Eu estou conseguindo ver ele com o scope da minha arma! Ah! Agora eu estou investigando tudo e vamos ver o que ele vai fazer! Ótimo! Agora que a savã já está preparada e o carro da morte já está na garagem eu posso entrar dentro dela e encontrar aquela pessoa que eu tanto gosto! Ai meu Deus do céu! Eu não já sei o que eu vou fazer! Eu vou dirigir o carro da morte! Vou atrás do papai! Não quero nem saber! Mas eu tenho um monte de espinho pra eu poder me... Ai! Consegui, consegui, consegui! Agora é só seguir ele muito devagar pra que ele não me veja com o carro da morte! Pra onde será que ele foi? Ah, vou estar ali! Ah, vou estar ali! Eu vou seguir ele muito devagar! Eu parti aqui sem querer deixou entrar nesse beco super seco Ótimo! Eu vou dar a volta pra seguir do outro lado da rua pra ele não ver eu entrando no beco! Então eu peguei a esquina virei fui direto e vou virar pra direita de novo porque isso era muito bombalhoso! Eu virei e caracas! Ele tá numa rua secreta porque o beco leva pra outra rua! Ah, mas aqui eu consigo entrar! Eu resolvi passar por aqui e agora esperar ele seguir a rua do beco pra eu poder seguir ele! Ah! Ah! Ele demorou demais! Então eu resolvi ir atrás dele pra ver o que ele... Ai, ai, ai! O que eu vou estar fazendo? Ela está presa! Ai, eu tenho que me esconder! Uou! Hã? Eu jurava que eu tinha visto um carro da morte igual o meu! Hã? Deixa eu esconder! Deixa eu me esconder! Deixa eu me esconder! Eu resolvi me esconder do meu pai! Entrei no terreno de umas outras pessoas! Opa! Não fala nada! Não fala nada, brother! Ah! Ele passou! Ele passou! Ele não vai me achar! Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá! Eu vou entrar aqui na casa da... da minha mulher! Meu Deus do céu! Eu vou deixar o carro da morte aqui estacionado aqui desse lado escondido e eu vou... Hulkinha! O Spider tá na área! Meu Deus! Ele tá namorando a mãe do meu melhor amigo! O bebê Hulk! Ai, eu resolvi pular aqui... Deixa eu tocar a campainha... Aqui, toquei... Olha ele lá! Olha ele lá! Olha ele lá! Cadê você, mulher Hulk? Apareça! Meu Deus do céu! Será que ela está nos fundos? Ela gosta de ficar limpando a piscina! Ai, meu Deus! Eu resolvi então pegar e diretamente seguir ele! Ai, eu acabei tropeçando e caindo na minha... Hã? 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 Esconder aqui! Deixa eu ver se tem alguém me seguindo por aqui! Eu estou sentindo no meu sentido aranha alguma coisa estranha? Hã? Mas eu sou filho dele e eu não deveria estar no sentido aranha! Então eu resolvi voltar pra onde eu tava e me esconder embaixo do gramado! Caramba! Parece que ele está narrando um tutorial igual o Atos! Tá, agora eu vou aqui... Ótimo! Ele foi correndo diretamente e eu resolvi ir correndo atrás dele! Hã? Ai! Ai, ele voltou! Ai, ele voltou! Acho que não é nada não! Ai, quase que ele me vê! Eu acho que ele está meio que hipnotizado ou alguma coisa assim! Eu acho que ele deve ir pro lugar secreto lá no sertão do Acre! Tem uma festa bonita ali! Oi, minha vida! Tá curtindo a festa da mulher Hulk? Ela foi comprar pão de alho ali no mercadinho, né? Ai, é! Ele foi comprar... Ela foi comprar pão de alho! E você? Você está solteiro? Ai, meu Deus! Claro que eu estou, Mary Jane! Ai, ele acabou fazendo aquilo com as mulheres que eu não acho nada legal porque eu sou muito novo! Então, eu resolvi dar uma olhada... Meu Deus! Ele está entrando na piscina e está brincando com elas! Por que ele está namorando várias mulheres? Ai, eu não estou entendendo nada! Que... Graças a Deus! Eu estou escalar aqui em cima! E agora eu vou poder soltar o batidão! Ele vai dançar pra atrair a She-Hulk! Eu achava aquilo muito estranho Então, eu fui correndo diretamente pra perto de um cara que não estava sentado e resolvi me esconder atrás do palanque pra ninguém me ver e ver um show na área... Na Lamborghini Preta você vem Na minha Mercedes bem Enriquecendo os bens E a She-Hulk vai chegar também E a She-Hulk num beijo eu vou te dar aqui refém Pulando na piscina E ela estava chegando Ela está chegando Eu vou mergulhar Ele pulou errado E eu resolvi seguir ele E eu estava indo bem atrás quando eu venho de frente com Jesus Estou sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Amém Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu fico lembrando Do meu passado Fários do meu lado Desacreditar Hoje Quer vincular Deus é o meu guia Eliminando Todos os falsos Olá Caivos garotão Estou aqui para te passar uma mensagem Eu quero seguir meu pai Siga na minha frente Cale a boca em nome de Jesus Em meu nome no caso Hoje estou aqui para te passar a visão correta do bagulho Não siga o seu pai Não Eu vou seguir assim porque Siga Deus O pai de todos Não o homem-aranha Ai meu Deus Isso é um pecado E você vai romper o pecado dos sete erros do Salmo 23 versículo 14 Empírico que diz Não Seguirai-vos e nem cortai-vos cabelai Ai meu Deus do céu Eu pensei na minha mente em obedecer ou não obedecer a Deus e eu resolvi não obedecer Não sei se eu vou tomar uma consequência grande por isso mas obedeçam a Deus a palavra dele Eu resolvi seguir meu pai Ai que janela bonita Tá Hum A minha gatinha deve estar aqui Aqui Eu descobri o que eles estavam Eu descobri a pior coisa então eu resolvi diretamente neles Olha o que ele está fazendo papai para com ele Filho não você me seguiu isso é super antiético para com isso Então eu tive o pior pesadelo da minha vida eu fui capturado para o meu pai e levado ao deserto Toma filho agora eu vou te levar para o deserto e te prender numa super jaula Então eu me encontrei então eu me encontrei no deserto preso pelo meu próprio pai e ele ia passar com o carro Eu vou te bater Toma Ah 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 me ensuado e o carro dele explodiu e algo aconteceu Ai papai 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 Isso não poderia ter acontecido Como que meu carro explodiu Quem que fez isso Quem que fez isso Não Eu não havia me ensuado Fui fazendo uma Homem Ai Deus Papai Eu não deveria ter te seguido Eu devo obedecer as palavras de Deus para poder sempre Eu devo obedecer a Jesus mas sempre estar no caminho certo Sim filho Tchau Você viu garota Combina com o contraste da minha pelagem azul juntamente com o meu sapatãozinho marrom Nossa Mas que bonito Quanto que você pagou Olha Eu paguei 27 dólares Nossa Que caramba Que caramba Você Você Ai meu Deus Você Vem embora Vem embora Vem embora Ai meu Deus Eu vou me esconder Ai meu Deus Eu vou me esconder Eu sou de bem Maninha Como é que você está Nossa Que caramba Hoje Você vai ter conseguido Esse super carro Incrível Eu consegui esse carro No jogo do bicho Maninha Ele está fazendo O jogo do bicho Ali no par do seu E é super legal Essa parada Tá ligado Caramba Eu já vi no viado E essa roupa Ele no viado E eu ganhei Meu Deus O que que ele anda jogando Meu Deus O que que você fez O que que você aprendeu Ele aprendeu a soltar a teia O que que ele aprendeu De melhor Na escolinha Meu Deus Esse salto é muito alto Caraca Será que ele é um peixinho E nunca vai ensinar a brincar Tá Vou te chegar então Ah então Acabando com a soltar Ele fala do mundo Como é que foi O primeiro Eu quero aprender A sua canceia Atenção Você vai se me seguir De botar o lançador de teia No seu bus Aqui E Legal Aí agora Você vai ver Ele vai te abrir Ele Vai fazer o final De rock and roll E vai virar Eu resolvi aparecer Porque Eu quero te assumir Ele quer assumir A nossa amizade A nossa amizade A gente se conheceu A minha Não é nada demais não Ela tá com vergonha de mim Eu sou o namoradinho dela Eu não acredito que ela tá escondendo Esse relacionamento do bebê aranha É nada de tal Eu sou o namoradinho dela Então não vai ter que ter Não, 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 não Volta o rimame Volta aqui Volta aqui Agora volta o bebê Deu sarro Olha A dorelha do bebê Essa super burra Precisa fazer Como que vai A do super burra Respira Ah, socorro Eu vou embora Eu não vou embora Eu não me enrola Eu não me enrola Eu sou, né Se eu não me enrola Eu não me enrola Eu tenho que namorar Um cara mais homem Ele é muito crush É normal Que maneira moral Eu tenho que estudar E aprender esse super pulo Como é que faz Maninho me ensina Então Pra você conseguir dar O super pulo Primeiro você tem que Colocar todas as velhas Gerar aqui Gerar as suas pernas Não, não Ah, peraí, eu vou dançar, tá bom? Vamos já puxar assim, fazer exercício pra fortalecer os músculos. Olha aí, ó, eu acho que já tá bom. Agora eu vou pular, quer ver se tá vendo? Uuuuuh, vai despedir! Uuuuh, olha só, vamos lá, vai só de nojo, já vou saber tudo o melhor de você. Parou bem, Joania, mas essa tá inteligente. Ah, mas agora eu vou deixar você aí, porque eu preciso muito falar com o papai. Eu vou lá, tá, tchau. Ô mocho, 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 pelo acaso vocês viram minha mamãe e meu papai? Ih, são sujeitos caladões, não querem valer ele comigo. Eu vou lá atrás deles, pra ver se eles estão no posto de gasolina. Ah, meu Deus, amor, ele é verde. Ah, não. Olha só, amor. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Abaixa um pouco o tom pra falar com seu pai, por favor. Ai, como que você... Olha só. Como que você encontrou a gente? Você tá bem rindo no ouvido, filha. Olha só, filha, papai já te explicou, filha. Papai já te explicou, tá faltando educação, entendeu? Tá, isso aí. Ó, por isso que eu falo, você tá andando muito com aquelas suas amiguinhas da escola, que a mãe, você sabe... Né, amor? Você sabe como é que a mãe delas são. A mãe sabe como é que ela vai chegar aqui, ó. Aquelas maritacas, aquelas piruquinhas, aquelas barra, aquelas briguentas, aquelas mulher barraqueira, você não pode ficar igual as suas amigas. Você tem que ser uma menina com educação, tá entendendo? Então, o que você quer de mim? Eu e a sua mãe abastecendo a nossa raptor aqui, a nossa raia lux, e você chegou enchendo a... Saco. Desculpa, tá? De verdade. Tá, te perdoou, filha, agora. Volta pra brincar lá com seu irmão. Cadê seu irmão? Tava te ensinando a solta a teia? A gente tinha combinado que a gente ia jogar o truque essa semana, né? Vai com ele, vai com ele, vai com ele. Amor, você combinou isso, amor? Pelo amor de Deus, eu não combinei nada. Olha só, também não combinei nada, filha. Eu falei que esse fim de semana, eu e a sua mãe iríamos tirar um retiro de casal... Isso. Pra gente poder... Porque o nosso casamento é bagunçado com você, aquele seu irmão, aquele... E eu e seu pai não temos um tempo pra gente conversar nesse... Amor, não fala assim das crianças, amor, não fala assim das crianças. Eu vou te contar, filha, a verdade é a seguinte, eu e a sua mamãe a gente tem que agora embarcar numa super batalha. Eu e ela a gente vai embarcar numa super batalha agora contra o nosso super vilão, o Duende Verde, filha. Ah, entendi. E a gente sabe que... Se você for no bem dessa cidade, eu deixo vocês irem. Outro dia vocês me levam para chupar seu ventinho. Vai lá conversar com seu irmão e assistir na Casa de Papel Coréia. Vamos, meu amor. Peraí, peraí. Lutar contra o Duende Verde, eu acho que tudo isso é mentira. Eu vou seguir eles para ver aonde que eles vão. E eu vou desatará-los. Entra aí, amor. Vamos indo. Ótimo. Ainda bem que a gente conseguiu se livrar da Gwen. Ela está muito chatinha, ela está naquela fase que não tem dentinhos no meio e aí fica jorrando uma aguinha, sabe? Sei, meu amor. Quando bebe água, fica brincando de jogar água nos outros. É, fica parecendo um bicho, um elefante. Sim. Fica pra uma nuca, meu amor. Isso mesmo. Agora, vamos entrar aqui na casa do seu Joe, aqui, ótimo. Você alugou o nosso. Tem um esconderijo secreto perfeito para a gente poder dar uns beijos, tá? Um hostel, um hostel. Deixa eu ver, olha só, eles me encheram pra mim. Eles não iam não. Vamos na varanda aqui, meu amor, onde é bem escondido de todos. Que cheiro de mofo. Aqui é esse hotel, cinco estrelas que eu aluguei pra gente, minha linda. Agora é... Ai, eu estou aqui, minha mentira. Ai, eu estou aqui. Ai, eu estou aqui. Ai, eu estou aqui. Eu falei que não era pra gente ter filho. Ai, pessoal, essa baguncinha foi meio estranha. Você viu o que a bebê fez? Papai, onde que a gente tá vindo? A gente vai no shopping. Filhão, eu estou trazendo vocês até um lugar super divertido. Aqui vocês vão encontrar a minha amiga. As aulas amigas do papai, você também gosta, papinha? Não, não. Só a minha amiga chata das minhas amigas. Olha lá, gente. A minha amiga é aquela ali, ó. Não, não. Aquela boneca é do mal, papai. Ela acaba com as crianças. É filhante. Eu não quero ir mais não. Não, eu também não. Ah, mas vocês não querem. Não, não, não. Não, eu não. Toma a graça. Não, não, para. Não, não. Isso aí. Bem feito. Agora vocês estão... Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Não bate em mim, não bate em mim. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Bota aqui. Cuidado, 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 cuidado. Ele quer acabar com a gente. Ele quer acabar com a gente. Bota aqui, papai. Bota eles. Ai, droga. Toma, 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 toma. Olha só, pessoal. Olha só, olha só. O papai agora vai ter que... Eu estou recebendo uma ligação. Calma aí, calma aí. Alô? Sim, papai. Vamos comer no zampo aí. Aham, tá, beleza. Ótimo. Fechou. Tá, estou indo aí. Valeu, valeu, valeu. Gente, eu tenho que ir lá no peito. Não, 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 papai. Não, não, não. Bota aqui, bota aqui. Não, não. Não, bota, pega, pega, pega. Não, bota, 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 bota. Tchau, criançada. Mania. Olha só, o papai fez uma droga. A gente falou que ia levar. A gente falou que ia deixar mais aqui da boneca. E a gente vai ficar sem ter. Agora a gente tem que achar uma forma de sair daqui. E eu não sei o que a gente vai fazer. Vamos ver o que aquela boneca vai fazer. Aham, eu tenho medo dela. Ela vai me dar arrepio. Olha só, os animais dela esbugar. Batatinha frita. Um, dois, três. Ai, amiga, cheguei. Amiga. Legal. Olha só, criançada. Agora vocês vão brincar de round seis, tá? Não, não, não. Eu vou falar batatinha frita. Um, dois, três. E se vocês se mexerem enquanto eu parei de falar, eu vou pegar essa bazuca e eu vou atirar em vocês. Não, 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 não. Então vamos lá. Começando a brincadeira. Daqui, daqui, daqui. Batatinha frita. Um, dois, três. Hum... Quase. Batatinha frita. Um, dois, três. Ó, 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 ó. Olha lá, hein, gente. Se vocês passarem da linha vermelha, vocês ganham a sua liberdade. Batatinha frita. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Votem aqui, vocês passaram dali, eu tenho minha permissão, não! Não, 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 não! Droga! A gente veio receber a casa, e tal! Não, votem aqui, crianças! Droga! Para de escalar a árvore! Ai, que focaria, eu lhe dei muito mal! Isso aí, baninha, cadê você? Até a pequena saiu, baninha, baninha, agora a gente... Peraí, 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 olha aqui! O que? A Alequina, e o papai? O que? O que ele tá fazendo com isso? Ai, ai, a Alequina, muito legal, eu estou conseguindo pescar vários peixes aqui neste lugar! Ela tá dando em cima dele, dando molho pra ele, menina! Nossa, a mamãe vai acabar com ele se a gente contar pra ela! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá pensando, ela a gente tá descobrindo o segredo do papai! O segredo do Homem-Aranha! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Eu achei que eu tinha visto o meu filho, mas parece que não! A Alequina, sobe no meu jet! Hã? Tá, agora ninguém vai poder descobrir o meu super segredo secreto do Homem-Aranha! Meu Deus do céu, então o que a gente descobriu o segredo? Maninha, sobe no jet! Eu acabei de subir num jet-ski e agora eu vou seguir meu pai! Tá, cheguei na praia e agora eu vou encontrar a minha namoradinha secreta! Alequina, olha só! Eu vou pedir pra você ficar por aqui, ok? Então, daqui a pouco eu volto! Vamos seguindo ele, vamos seguindo ele! Vamos seguindo ele! Tá, agora eu já volto, Alequina. Ua, legal. Agora eu vou subir ali e encontrar finalmente a minha namorada secreta do Homem-Aranha. Quem é a namorada secreta dele, mamãeinha? Ai, que sorriso de nada, papai. Temos um tremendo da gente. Oi, Gwen, como é que você tá? É a sua mãe? O quê? É a nossa mãe? É a sua mãe, porque eu sou filho da outra, gente. A gente é filho de pai e mãe diferente. É verdade. Ai, meu Deus, eu já sei o que eu vou fazer. O que que tu acha? Vai, corre, Gwen. Desconde, desconde, desconde. Maldito. Quem fez isso? Quem fez isso? Bebê-aranha. Não, não, não. Eu não sei se eu. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, mamãe. Bebê-aranha, volta já aqui, seu criancinha maldito. Olha o que você fez comigo e com a minha namorada secreta. Maninha, eu já vou te salvar. Eu tô indo. Eu tô indo. Você já tá indo. Toma. Entrou, foi. Agora sai. Sai do carro. Pode, pode, pode. Volte aqui, crianças. Não, papai. Ai, droga. A gente descobriu teu segredo e a gente vai contar pra polícia. Não, não pode ser. A polícia não vai fazer nada com isso. Ai, mas quem vai ajudar a gente? Caramba, que perseguição louca. Isso tá muito doido. Ai, que perseguição louca. Meu Deus do céu. Não, não pode cair. 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 Toma. Papai, isso não se... Crianças. Pronto, papai. Isso não se faz de jeito nenhum. Filho, olha... Caiu que nem um tranche, papai. Calma, filho. Olha só, eu tenho que conversar com vocês dois. Madrinha. Olha só, Bebê-Aranha. Eu preciso te dizer uma coisa. Mas peraí, por que esse senhor tá comendo rosquinhas? Espera aí, espera aí. Essa rosquinha está muito gostosa. Nham, nham, nham. Nham, nham. Tá, deixa ele. Enfim, Brilhinha. Cadê o maninho? Eu peço pra você, não conta pra sua mãe. Vem, maninha. Vem, maninha. Vem, vem, vem. É pra você também, garota. Vocês estão me investigando sem a minha permissão. Você é um trajetão. Não, não, por favor. Não contem isso pra mulher Hulk. Nem pra vestir. Não, não. Cuidado, maninha. Mas olha só, criançada. Mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês que... Não chora, papai. Não chora. Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. É porque... Olha, eu fico com a Arlequina por conveniência. Mas eu amo de verdade a Gwen. Por favor, te amo Gwen. Não cair nesse papo, né? Não, mas agora eu senti uma peninha nele. Mas que se dera, minha mãe tem que ver. Vamos contar pra mamãe? Não, 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 não. Vamos. Você acha que eu deveria contar pra minha mãe? Mas eu acho que eu tô na cerveja e clareza desse mundo. Mamãe. 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 Tem um segredo pra te... Epa. Ah, você também tava no esquema. Mamãe. Eu tenho que contar pra senhora que o papai tava beijando uma garota. O quê? Que não era você. A mãe dela, da minha irmã. Ah, eu não acredito que o Homem-Aranha ia me trair. Eu vou terminar agora com o seu pai. Eu vou terminar com ele. Você vai ficar bem jovem pra ser uma coisa. Cala a boca, criança chata. Não sei de que eu adorei. Isso é o primeiro da sua mamãe. Não, tô brincando. Ah, é? Nojentinho. Agora vamos brincar. Yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau.